Daniela, nós estamos fazendo uma homenagem a você pelos seus 40 anos de carreira, pelos 30 anos do canto da cidade, pelas suas 111 obras e pelas suas centenas de fonogramas que tem aí. Então, a Abramos está entregando para você um quadro seu sobre a sua carreira, virar aqui, homenageando a grande artista brasileira, uma das madrinhas aí da Abramos, Daniela Mello. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado. Que lindo, João. Que massa, velho. Uau. Obrigada, Roberto. Obrigada, João. Obrigada, Jonga. Obrigada, Abramos. Érica, querida. Tudo bem? É um prazer estar com vocês. Que ótima. Adoro essa feira. Gosto de ver a cidade já. É perversente. Quero agradecer imensamente, porque é um ano especial, né? E que a gente tem que comemorar a vida, celebrar a vida. E eu estou aqui do lado de Jonga. Nós começamos essa vida gravando juntos no Companhia Clique, né? Eu tenho falado muito desse álbum. A gente deve relançar daqui a pouco esses álbuns, porque um dia desse a gente tem que fazer uma volta, assim, fazer um show. O que acabou de sair daqui foi o Pidio. E a gente lembrou disso. Foi, exatamente. Falamos sobre a Companhia Clique. Que ótimo. E eu me lembrei que a primeira canção do Companhia Clique era Vida Ligeira. Vira só, vida ligeira. Gira só, eu quero mais. A primeira do meu álbum, do meu álbum, segundo o Candace... Não, Swing da Cor, que eu chamo de Swing da Cor, mas que é Daniela Mercury, é Vida que Vida É. Então, eu venho falando da vida de lá para cá, de todas as maneiras. Depois eu começo a falar da minha cidade, da rua, da mistura que somos, com feijão com arroz, só o da liberdade, do momento em que o Brasil celebra seus 500 anos e a gente rememora a história de outra maneira, reconta essa história. Eu acho que a gente está no momento de re-olhar, de revisitar essa história, que eu acho que é os 30 anos do lançamento do Candaceidade, que foi um álbum que também está na história do Ilê Aê. Eu vou agora fazer a entrevista sobre os 50 anos do Ilê e eu faço parte da história do Ilê Aê com o lançamento do Mais Belo dos Belos, de Guigui, o Reino e Veneno, Verdade do Ilê. E eu fico muito feliz que eu também fiz essa transição para o digital antes de... Acho que praticamente todos os artistas brasileiros. Pioneira, para variar um pouquinho, não é? As 11 últimas obras, a partir de 2005, são da minha gravadora, Páginas do Mar, lançadas por mim, como autônoma. Estou vendo agora artistas jovens fazendo isso. Eu faço isso há 20 anos, quase 20 anos. Em 2025, há 20 anos que eu comecei a distribuir em plataformas digitais diretamente da Bahia para os Estados Unidos. Fiz o primeiro contrato com a Ioda, que depois virou a The Ochart, que é hoje a maior de todas, que acabou de comprar a Altafonte. E a gente precisa multiplicar essas plataformas e lutar também por nossos direitos. E ponto com a Abramos para isso também. fazer com que essas plataformas Isso, os direitos conexos, os músicos voltarem. A gente agora recebeu o título de mortal e a Glória Pires falou da importância da organização dos artistas para discutirmos os direitos nesse ambiente digital. Eu acho que esse é o momento que estamos todos podendo fazer isso, porque antes demoramos até engrenar, mudar o modelo, não é, Erika? Então, já estou aqui colocando as demandas, não é, Roberto? A gente com a Abramos. Mas é isso mesmo. Aqui é lugar disso, de trabalhar. O lugar é esse aqui. E o lugar certo é nosso estande, porque tem a Abramos Digital vindo com força total. A Abramos Digital existe para isso. Nós temos 9 milhões e meio de obras lá defendendo os autores brasileiros, os artistas brasileiros. É isso que precisa ser feito. Lembrando que esse é um dos países mais nacionalistas de música. 75% da música escutada é música do Brasil. Então, vamos respeitar os artistas brasileiros. Principalmente na Bahia, no Nordeste, no Sudeste, um pouco menos, no São Paulo, eu clamo para eles tocarem um pouco mais música brasileira. Eu falo isso todo dia. É, e aí a gente... Mas fora do país, a gente ouve muito a música brasileira. Se Daniela já prepara um espetáculo, como ela disse, para a Europa e nos carnavais em que se apresenta... Como vai ser esse, Daniela? Eu tenho até medo de perguntar isso, porque, gente, são 40 anos de carreira, 30 anos do Canto da Cidade. Eu estou nervosa. Estou falando sério. É muito assunto. Não, eu não estou te enchendo, não. Você sabe, ela já botou pianista em cima do trio. Enfim, gente, vocês conhecem. Música eletrônica. Música eletrônica. Foi pioneira. A gente bailou na primeira apresentação de Daniela. Foi no Festival de Verão. Depois todo mundo começou a fazer. Ah, a Daniela que inventou. Quatro DJs que eu coloquei no Festival de Verão. Esse ano, inclusive, eu tenho a honra de receber no Festival de Verão Margareto, nossa querida ministra, amiga, querida, e o Ilê Aê. Eu recebo no palco eles dois. Imagine a energia, não é? Tem uma potência de amor, de afirmação. A primeira vez que eu cantei com o Ilê foi em 1989, no décimo ano da Festa da Beleza Negra, porque a Festa da Beleza Negra começou dez anos antes, em 79. O Ilê é de 74, mas a primeira Festa da Beleza Negra é de 79. Então, dez anos depois, eu estava lá em Itapagipe cantando com o Ilê. Então, a gente realmente construiu esse caminho de afirmação dos sambas afro e dos sambas reggae, nascidos dos blocos afro, entre alguns artistas da cidade, que eu vinha de MPB, do Arzinho, fazendo o samba jazz, e o nascimento desse registro, dessa nova forma de fazer samba. Porque a gente estava até lembrando que essa coisa da pergunta e resposta, quem é que sobe a ladeira? Aí, todo mundo, do Curuzu, e a coisa mais linda de se ver é o Ilê, aí, que acontece também em Faraó. Eu falei Faraó, aí, a pandemia só deu isso. É, isso. Esse tipo de diálogo, esse tipo de estrutura de samba começou a ser feito com os blocos afro em Salvador, a partir de 1974, a partir do final dos anos 70, começo dos 80, junto com o nascimento do Eva também, paralelamente, eram os blocos de trio e os blocos afro, construindo dois caminhos que depois se unem, que se aproximam. Até quando eu subi no trio em 1983, se falava de uma... Não, até depois, com o Eva, já, em 86, porque em 83 a gente se falava disso, não, porque era só frevo que se tocava. 90% do repertório era frevo instrumental. A gente mal tinha espaço para cantar. Em 83, 84, 85, aí, 86, já tem um repertóriozinho maior, Já começou a rolar, já. Aí começa o frevo Eva. Já começou. E, lógico, a MPB adaptada para o trio elétrico. A gente não tocava com surdo e repique porque não havia essa linguagem. Não, ainda não. Ainda não. Era do frevo. Vinha do frevo ainda. No máximo, se se tocava num certo surdo ou num certo repique, era sambão do Rio de Janeiro. Ou frevo de Pernambuco. Ou frevo de Pernambuco. Exatamente. Que era na bateria. A gente fazia mais imitava na bateria e dava uma reforçadinha nas percussões. Mas não existia o samba afro. Não era tocado pelos trios. Não era absorvido porque era tudo muito novo. Começa a surgir o repertório do Ilê, do Olodum, do Malê de Balê. Aí vem o Muzenza também. O Muzenza também é de 79, 80, como o Olodum. E aí começa a se fazer o repertório paralelamente. Isso é bem interessante porque... E aí, junto à turma que tinha a influência de MPB, de rock, com a turma do samba. Eu sempre fui do samba, fiquei no samba. Me uni ao samba. Ao samba dos blocos Avo para a gente ir construindo um caminho paralelo. Os meus álbuns são isso. uma pergunta só. A Páginas do Mar é uma empresa importante para defender todo o seu repertório. Como é que você vê o digital para a Páginas do Mar hoje? Qual é a função do digital para a música? Para a Páginas do Mar. A Páginas do Mar não só é minha gravadora, quanto é minha editora desde o começo da minha vida. O que as minhas obras como compositora e Gabriel também, que é meu parceiro compositor, estão lá. Inclusive, ele acompanhou todo esse nascimento da Páginas. é importantíssimo para a minha autonomia artística. Eu sou mais livre. Não é só o Ilê que é livre, que canta a liberdade, que é da liberdade. Eu também sou da liberdade. Então, eu queria ser dona da minha própria obra apenas para não ter pressão qualquer comercial. sendo que eu até tinha antes um pouco, mas não adiantava, porque eu só fazia o que queria mesmo. Então, a culpa é toda minha. Do que eu fiz de bom e de ruim, é tudo eu respondo. Mas é pioneira nisso também, porque a gente vê a Daniela lançando coisas absolutamente diferentes entre si Esse é o segredo. Esse é o segredo. Lançar o que é seu. É isso. É lançar o que é seu, porque eu acho que é a originalidade, não é, Junga? A originalidade é fundamental na arte. E ser original é bastante difícil no universo da música popular brasileira, da música do mundo, da música pop, do século XX para o século XXI. Luizara, agora aparece tudo que eu estava colocado, uma alegria. Fazendo show lá. Minha rainha aqui, você vem falar em futebol, esqueça esse negócio. Oi, Tatal. Oi, Tatal. A gente ia se encontrar lá e ele me mostrar as músicas todas, cada música mais linda que a outra. Algumas, né? Pois é. Vamos compor mais. Algumas que conseguiu ficar aí, né? Deixou de ser música e virou obra, né? Isso que é importante, né? Vocês sabem que esse aqui é autor de protesto Holodun, dentre as grandes, né? grandes canções. Deve carnaval que eu acho que as top seis eram de total. Como? Pierre tem algumas, né? Pierre tem... Não, sou autor de Araqueto, Bom Demais, Ó, Meu Pai, Toma Lá da Cá, Falo de Carnaval, são essas compostas, protesto Holodun, né? Tem algumas coisas mais antigas, Bagdá, gravado também pela Banda Mel na época. Eu lembro muito. Tem coisas antigas aí também. Vamos fazer o seguinte. Adota ele. Essa conversa é o Otatão. Ele vai contar na nossa conversa com ele daqui a pouquinho. Daniela vai ainda passar em vários outros estandes, porque ela é estrela da Expo Carnaval, ela sabe disso. e é ano da gente encher a sua bola assim, então se acostume, entendeu? E a gente vai aguardar Daniela no Festival de Verão, no Carnaval, sempre com a Abramos. Obrigada, Daniela. Obrigado, Daniela. E parabéns. A gente está com a bola, porque a gente... É, exatamente. A gente está com a bola, a gente é do Vitória, a gente é do... Exatamente. Aê, amiga. Cota, cota aqui. Olha os representantes do meu time, gente. Esse aqui é meu parceiro, compositor, cantor, amado, irmão. Coisa boa. Então, Obrigada, Roberto. Obrigada.